Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. O vídeo de hoje, gente, vai ser um vídeo de arrumação na casa, tá? Não vai ser uma faxina, vai ser uma arrumação na casa, tá bom? Espero muito que vocês gostem do vídeo. Quem gostar, não esquece de deixar um like aí pra me ajudar, pra me motivar, né, gente? Porque eu ando bem desanimada com vídeo de arrumação, de faxina, né? Tô procurando outro nicho que chame mais a atenção do meu público, porque tem pessoas aqui no meu canal que eu sempre tô retribuindo, né, assistindo os vídeos, deixando um like, um comentário, mas não retribui da mesma forma no meu vídeo, mas tudo bem também. Hoje eu vou dar uma arrumação aqui na minha casa, vou mostrar pra vocês como é que tá agora o antes e como vai ficar o depois. Não vai ser faxina, como eu falei, só vai ser o básico mesmo, né? Vou varrer, vou passar um pano e vou mostrar pra vocês como é que vai ficar, tá? É nove horas agora. Eu já lavei as louças, né, já arrumei a cozinha. Agora eu vou só varrer, passar pano e fazer o almoço. Então eu vou mostrar pra vocês a sala, como é que tá agora. E a sala tá assim, gente, essa bagunça, como vocês podem ver. Todo dia de manhã eu acordo com esse furacão aqui, né, porque as crianças jogam roupa. Eu já até tirei a metade das roupas. Aqui tem também os meus crochês, né, porque durante o dia eu crocheto, né, tô ali fazendo a coxa do maridão, tá ali, como vocês estão vendo, já tô finalizando. Ali do lado tem o vestido da Daniele, que eu também já tô fazendo. Tem uma bonequinha ali atrás que é a boneca da Pro, que eu tô fazendo os vestidinhos da boneca, tá? Essa esteira aqui as crianças colocaram até de noite pra sentar, né, pra brincar. E aí eu vou tá organizando isso aqui, gente. Eu fiz até esse chaveirinho montei à noite. Ele tá aqui. E é isso, eu vou arrumar aqui e vou mostrar pra vocês, tá bom? Vamos lá. E aí 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 Bom, gente, como eu falei pra vocês Dei uma organizada aqui na sala, tá? Ficou tudo bem limpinho Tá bem cheirosinho Também organizei aqui o banheiro Organizei aqui a cozinha Agora eu vou fazer o almoço E é isso Espero que vocês tenham gostado Ah, gente, deixa eu mostrar pra vocês Olha que lindo o quadro Que a pro da Daniele fez Olha que coisa mais fofa Pegou uma foto dela E colou no quadro Ficou muito bonita, né? Aí aqui Foi do dia dos pais E esse daqui foi do dia das mães Aí um do lado do outro Mas quando eu fazer a transformação Aqui foi um que ela fez lá Aleatório Quando eu fizer a transformação aqui na sala Eu vou botar eles tudo em um lugar só Ficou lindo, né? E aí E aí Obrigado.